No dia 22 de maio, só o que teve foi gente comemorando com o Toto Leg Show. Vamos conhecer agora os ganhadores do Giro da Sorte? E o Giro da Sorte, 5 mil reais, foi para Maria Ozirene da Silva de Cascavel. No Giro da Sorte, quarto prêmio, 5 mil reais para Maria Diva Ramos Alves do Eusébio. E no primeiríssimo prêmio do Toto Leg Show 2, Fiat 90 km, 50 mil reais. Um dos ganhadores é daqui da cidade de Morada Nova e está aqui comigo, seu Francisco de Assis. Como é que está, hein? Tudo bem, graças a Deus. Está tudo show. É show, é só alegria. É só alegria mesmo. Só festa, graças a Deus. Nunca pensava de chegar aqui, né? Onde eu cheguei, que é verdadeiro. Não tem enrolado. É tudo certinho. Estou muito satisfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Seu carro já está aqui, está chegando 25 mil reais para você. O que é que vem de bom agora na sua vida? Quais são os teus planos aí para essa premiação? É, investir, né? Numa casinha, num terreno, na cidade. Vai investir bem, né? Investir, que a gente ficar gasta a toa, né? Vou investir. Agora diz uma coisa, o Toto Leg é de verdade ou não é? Verdadeiro. Verdadeiro e confiante. Quem compra, continue comprando. Quem é confiante, a hora chega. Agora é hora boa. Seu Francisco de Assis vai receber a premiação dele. Está aqui, ó. Chave do Mobi, zero quilômetro. Cheque de verdade da Caixa Econômica Federal no valor de 25 mil reais. Premiação do primeiríssimo prêmio do Toto Leg Show. E vamos comemorar junto. Palmas que ele merece. Gabriela, como é que está a Itapipoca, hein? Me conta. Agora deixa comigo, Jader, porque aqui na cidade de Itapipoca também tem ganhador, hein? Eu já estou aqui com ele, o José Wilton, que também ganhou no primeiríssimo prêmio. Tudo bem, Wilton? Tudo sim. É mais feliz ainda agora. Muita alegria para você, né? Muita, muita. Que sonhos você vai realizar a partir de agora? Agora é continuar reformulando a minha casa, que comecei e agora é terminar. O que você tem a dizer àquelas pessoas que também querem realizar sonhos? Bom, é só acreditar no Toto Leg Show que aqui é realidade. Aqui ganha de verdade. Desde o início que eu sempre comprei, nunca deixei de acreditar. Um dia chega para todos. Hora da realização de sonhos. Eu já estou aqui com o cheque da Caixa Econômica Federal. Cheque de verdade, hein? No valor de 25 mil reais, porque foram dois ganhadores. Atrás de mim, um mob zero quilômetro. Pode receber, José Wilton, seu cheque. Pode receber também a chave. Parabéns e palmas que ele merece. Música 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 Música